Música Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou, quando penso em alguém Só penso em você, e aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa 11 horas, 36 minutos, a gente tá voltando A gente tava conversando aqui no intervalo Sobre a questão da saúde dos homens trans E a dificuldade de fazer a transição De forma gratuita pelo SUS Vocês querem falar sobre isso? Aqui em Rio Grande a gente tem só um posto Que faz atendimento das pessoas trans Que é o posto da Santa Tereza E tem uma resistência do próprio hospital universitário Em acolher as pessoas trans Eu não sei, o Jefferson, mas eu pelo menos Já tentei ser acolhido lá E não consegui E é engraçado que a mesma médica Que atende lá no HU É a mesma médica que eu fazia Quando tinha convênio Um convênio lá Então a gente pensa Por que pagando nós conseguimos E quando é pelo sistema único de saúde, não Exatamente Bom dia, professora Cris Bom dia a todos e a todas Seja muito bem-vinda Aqui é pesada, mas cheguei Isso é assegurar a saúde da população trans Nós falávamos aqui no intervalo Sobre essa questão dos processos, por exemplo Dos homens trans de classe média alta Que a gente acompanha ali pela internet e tal E pensa no quanto é importante Construir essa política pública Dentro do SUS Para assegurar direitos Para assegurar um tratamento adequado Lendo os textos da militância do João Nery Acho que essa é a maior pauta dele É provar que existimos E ter um tratamento adequado Eu gostaria que o Jefferson falasse um pouquinho disso também Bom, eu estou tentando fazer o processo de hormonização É muito difícil Porque, como o Jota já disse É difícil porque a gente tem que Ter dinheiro para isso O que hoje que vocês têm acesso assim pelo SUS? Nada Nada Só as consultas Nenhum tratamento psicológico Nada A gente pode até pedir Mas eu mesmo, né? Por ter um histórico de questões de tentativa de suicídio Internações psiquiátricas Eu fazia acompanhamento no CAPS Mas as pessoas não estão qualificadas e preparadas Para lidar com pessoas trans Não somente no SUS Mas, inclusive, os próprios psiquiatras também Da rede privada Muitas vezes nos classificam não como transgênero Mas como eu mesmo Fico classificado como uma pessoa que Sou trans porque tenho estresse pós-traumático Então, não Eu sou trans porque eu sou trans Sim Então isso também é um problema Pode falar, Jefferson Bom, eu me descobri mesmo trans Faz quatro anos E foi muito difícil Porque até então Aí eu conversei com uma menina trans E ela perguntou para mim Como tu te vê? E eu digo, me vejo homem Eu não me vejo maléssimo Me vejo homem Aí descobri que nós tínhamos o direito à carteira social Troquei o meu nome Hoje estou lutando na luta Para redificar totalmente o meu nome Tenho uma família Que graças a Deus eu construí muito bem Tenho uma filha, uma esposa Casei legalmente com ela Foi uma luta também Porque o cartório não queria me aceitar Como Jefferson Mas sim como outro nome Aí na hora A Regininha ajudou Conversou com o cartório O cartório aceitou Me chamar pelo meu nome Jefferson E só que na certidão Saiu o nome antigo Aí agora estou na luta Para redificar meu nome Só que como eu não sou daqui da cidade Eu nasci na cidade de São José do Norte Tive que fazer É tudo uma burocracia Para conseguir É tudo muito difícil Às vezes a gente se desanima Porque é tudo muito difícil Para a sociedade não Não está preparada Não está preparada para isso Eles querem que tu Entre na sociedade Mas que tu Não seja o que tu é E isso não Para mim não serve Até eu digo Todos os dias da minha vida Eu digo Não quer me aceitar Não me aceita Mas só me respeita Porque eu sou assim E eu não vou mudar Eu quero poder Levantar a bandeira E dizer Eu vou em frente Hoje eu estudo Estou tentando Terminar meus estudos E quero ainda Enfrentar Uma faculdade E poder Fazer psicologia Porque é o que eu quero Porque eu precisei De uma psicóloga E ela me ajudou muito Com isso E é um pouco Que eu tenho para falar Desculpa gente É que eu estou nervosa Está lindo Nos emociona Nos emociona Porque eu acho Que quem milita Quem está nessa luta Vive isso Cotidianamente Diariamente E eu acho Que quem está em casa Quem está nos ouvindo Quem está nos vendo Tem através Das falas de vocês Um pouquinho A dimensão Do que é essa luta Porque é uma luta Para a vida inteira Me parece E nesse momento Político Assim Tão conturbado Em que as nossas Conquistas Parecem Tão ameaçadas Mais do que nunca Precisamos Estar unidas Precisamos Estar unidos Para Que essa violência Não avance Então A tua fala É inspiradora Não Vamos lutar Vamos seguir Quero fazer psicologia Para ajudar Outras pessoas Que não tiveram Um tratamento Adequado Quando foi Necessário Para mim Então Muito obrigada Obrigada E me parece Assim Eu queria ouvir vocês Um pouquinho Sobre aqui Da nossa realidade Da nossa comunidade Aqui de Rio Grande Como é que está Essa movimentação Entre vocês Homens trans A inserção No movimento LGBT Como é que você Como é que a gente Está se reunindo Me parece que Nós estamos Num momento Histórico Contemporâneo Muito conturbado Mas ao mesmo tempo Nós temos Espaços de tanta resistência Nós temos nos aproximado Tanto pelo afeto E pelo sentido Da luta Que eu acho Isso muito Muito bom E o Jota Especialmente Me parece Estar num momento Muito bom Da vida Estudando E querendo ser Professor E querendo ser Educador Então eu queria Ouvir vocês Um pouquinho Nesse sentido Dos sonhos Para o futuro E de como é que Os homens trans Estão se organizando Em Rio Grande Para mim Foi muito complicado O ano passado Que foi quando Eu tive uma das Digamos Piores tentativas De suicídio Que foi quando Eu fiquei em coma No hospital E depois disso Eu pensei Nossa Eu tenho que mudar Minha vida Então Então No final do ano Eu acabei sofrendo Um estupro E agressão física O que me afastou Da militância Me afastei completamente Então ainda Me mantenho afastado Mas hoje Eu tenho vontade De retornar Mas ao mesmo tempo Eu continuo Com um determinado medo Porque quando Tu te torna militante Tu te torna Uma pessoa visada Muito visada Exatamente O que vocês diriam Para alguém Que ainda está Contando Entender E passar por Processos de transição Eu conheci Uma paideia Essa semana Então A gente É complicado Porque tem A questão pessoal Tem a questão Da família Então a gente Primeiro tem Que se aceitar Acho que a pior Difficuldade das pessoas É ela mesmo Se aceitar Ela entender Esse processo Porque é muito complicado Para algumas pessoas É natural Mas para outras É muito complicado Exato Né Jeff Bom Eu tenho um afilhado Que é um menino trans Também Eu ajudo ele Psicologicamente Foi Para ele também Foi difícil Hoje ele está Com 19 anos Está tentando Estar na luta Também E é complicado É difícil Porque a questão Não é Às vezes Não é nem A sociedade lá fora Mas sim a família Dentro de casa Porque muitas vezes A própria família Não aceita Sim Ou não quer aceitar Então é complicado Eu não tive Esse problema Com família Porque eu sempre Fui muito dependente Eu sempre trabalhei Eu sempre tive Meu dinheiro Mas outros meninos Têm a família E fica complicado Porque infelizmente Porque infelizmente Ainda não é aceito Então é complicado Puxei o microfone Acabam Acabam massacrando Para mim Para mim não Porque na verdade Para minha mãe Foi sempre muito natural Porque eu acho que ela Meio que se preparou Desde quando eu era criança Só não tinha conhecimento Mas eu acho que a pior Eu acho que o pior Eu amo o Jota Eu amo o Jota E estar junto E estar na militância Como é que você sente isso Eu costumo até dizer Para ele assim Tu não precisa Eu não acho necessário Mesmo Eu acho Ele pode estar na militância Mas ele não precisa carregar Uma placa Dizendo o que ele é Mas ele não Não há necessidade Também de esconder Eu acho que A aceitação da sociedade Eu acho que tem que vir Com a naturalidade E eu acho que a gente Impondo A diferença Para a sociedade A gente está perdendo A naturalidade Então eu sempre digo Para ele assim Te preserva mais Te cuida mais Sempre que te for Perguntado Que haver uma dúvida Tu pode responder a verdade Não há necessidade De te esconder Mas não há necessidade De tu escancarar Sabe Eu acho que Às vezes é mais Tu vai mais devagar Porque vai chegar Um momento Ainda mais Em uma cidade Tão pequena Quanto a nossa Que sempre Alguém conhece alguém Onde ele chega Alguém reconhece ele Ou por ele Ou por mim Ou pelas histórias Então sempre é reconhecido Mas eu acho que Quando tu chega devagar Tu é mais aceitado Eu acho que tu não Precisa chegar Já militando Vamos dizer assim Eu acho que tu pode Militar Mas Sabe Tu pode expor A tua cara Tu pode expor O teu rosto Mas eu acho que Se tu fizer essa outra Abordagem Tu chega mais longe Então assim Eu acho que ele tem que lutar Pelo que ele acredita Eu podendo Sempre que eu posso Sempre que eu tenho vontade Também Eu quero estar com ele Como hoje aqui Ele insistiu Acho que duas ou três vezes Não Mais do que isso Então assim Não me passava pela cabeça Mas ele deu uma insistidinha Então tá bom Vamos lá Mas eu acho que Tem que haver um jeito Mais sutil Sabe De abordar Porque não adianta A gente cobrar da sociedade Quando a sociedade Não tá preparada Então eu faço parte Da sociedade Ele é trans Eu não Então eu tenho que me botar Do outro lado também Sabe E eu acho que a gente Tem que ir mais devagar Pra conseguir ocupar o espaço Porque depois que tu estiver No teu espaço Ninguém vai te tirar Né Então Eu acho que é válido Eu acho que ele tem Eu acho que muita coisa Se conseguiu pela militância Eu acho que não dá Nem pra Com certeza Pra enumerar Né Mas eu acho que precisa Às vezes a gente precisa Dar um passo pra trás Pra poder seguir adiante Né Então eu acho que às vezes Isso é necessário E é isso que eu mais falo pra ele Te Te preserva Estuda Né Te esforça Pra Ser alguém Pra obter o respeito Depois que tu tiver o respeito Das pessoas Não importa o que tu é Então Eu acho que antes das pessoas Saberem que o Jota É um homem trans Eu acho que eles podem saber Inúmeras coisas do Jota Antes Né Pra adquirir o respeito dele Então É só o que eu falo pra ele Assim Eu tenho muito medo Mas ele não deixa de sair Não adianta Eu acho que Vou te interromper Eu acho que o dia que eu cheguei em casa Quando aconteceu isso Eu Não sabia o que tinha acontecido Comigo Eu cheguei em casa Toda machucada Mas eu não sentia meu corpo inteiro Então eu não Eu não Eu não percebi Né E aí ela me disse assim Pelo menos tu tá vivo Tu podia estar morto agora E isso eu nunca mais me esqueci Foi uma coisa que me marcou muito Então Eu acho que Deve ser o mesmo pensamento Que quando eu falo pra ela Olha Eu vou retornar Tenho vontade Eu acredito que ela deve pensar a mesma coisa Né Desse risco de Acontecer de novo Até porque eu estava Entre amigos Né Entre aspas Nesse Nesse dia Né Então a gente não esperava Que viesse de um lugar Onde tu te sente acolhido Exatamente É Eu queria perguntar uma coisinha E a questão da representatividade Pra vocês O que vocês entendem Por representatividade Ou falta de representatividade E os espaços Onde deveriam ser ocupados Por todo tipo de pessoa E não são Entende Porque quando É uma pergunta É silêncio Quando vocês vão A um escritório De um advogado Quantos trans Advogados Vocês já viram Quantos médicos Quantos professores Quantos psicólogos Porque Que as pessoas trans existem Todos nós sabemos Né Todos Principalmente nós Que somos LGBTs Né Mas a minha pergunta É onde estão essas pessoas Né Eu também faço a mesma pergunta Onde estão essas pessoas Né É difícil Eu Eu pelo menos Quando eu me descobri trans Eu achei Nossa Sou o único trans Na cidade E é onde Pensei Mesmo com isso É Porque Tu adquire uma certa Passabilidade Com Com a transição Hormonal E aí E aí As pessoas Simplesmente Vivem naquele mundo Delas Por exemplo Na FURG Tem muitas pessoas trans Né E tu nem imagina isso Pelo menos Não passava na minha cabeça Que existiam tantas pessoas trans Na FURG Assim Eu dou Dois Dois Três passos E estou Topando com uma Assim Sim Então Mas assim Em termos de Professores Médicos Eu nunca vi Assim Não me recordo agora Aqui na cidade Né E representatividade A gente vê muito Como a Marcela Falou anteriormente Pessoas de classe média Alta Né E de classe alta Isso não me representa Porque eu sou da periferia Então como isso vai me representar Uma pessoa que tem Quinze mil Dezesseis mil reais Para pagar uma cirurgia Não me representa Porque eu não tenho isso Né Então Eu não vejo essa Essa representatividade Exatamente Jeff Bom Eu digo As palavras do J Eu faço a minha Porque Eu também não Para mim Uma pessoa dessa Não me representa Porque Eu também sou da periferia Sim E para mim É a mesma coisa Porque Quem tem dinheiro Para fazer Não pode me representar Tem que ser uma pessoa Que tenha Passado pelas mesmas coisas Que nós passamos Sim Exatamente Nós estamos quase chegando Ao final do programa Infelizmente Eu queria muito Ouvir A Indiana Um pouquinho Bom dia Querida Tudo bem Bom dia Tudo bem Bom O que eu tenho Para dizer Eu tenho orgulho Do meu pai Do jeito que ele é Eu não vou chorar Para Eu tenho tanto orgulho Dele Conhecendo o J Agora Já fiquei emocionada Com tudo que ele falou Minha admiração Para ti também E eu estou Junto com ele Para o que der E vier Já escutei várias coisas Na rua Por estar com ele Por estar com a mãe Já falaram muito Para o meu irmão Também Para o Gabriel Então Eu estou junto com ele Ele vai conseguir Fazer esse negócio Dos documentos Vai me registrar A minha verdadeira mãe Não quer isso Entender Então hoje A gente não se fala Por conta disso Pelo fato dele Querer fazer isso Para mim Porque Por ela Eu não sei Quem é meu pai Então Eu admiro ele Por causa disso Pela luta dele E a gente continua Nessa luta Eu vou estar sempre Junto com ele Eu amo ele Que coisa linda A gente está acabando Já Vocês querem dar tchau? Eu quero dar tchau E eu também queria dizer Que futuramente Eu quero que a minha filha Pense assim também Porque ela mesma Pequena também sofre Porque Na minha escola Eu chegava para buscar Ela falava O irmão da Manuka chegou Porque não me reconheciam Como homem E nem como pai Então Isso é super complicado E eu queria agradecer Pelo convite A gente aqui agradece A tua participação A tua contribuição Tão bonita Pela primeira vez Que é de muitas também Adriane Eu agradeço o convite Foi muito bom Foi muito, muito bom mesmo Eu sei também É que é bom falar Sobre as dificuldades A vida da gente O quanto é difícil Porque muita gente julga E fora Mas só a gente que passa É que sabe O quanto dói O quanto é difícil O quanto eles sofrem Eu gostaria que Se eu pudesse escolher Eu gostaria de ter A Jéssica de volta Há um tempo atrás Hoje eu admiro muito Sempre Aceitei o Jota Mas a vida do Jota É tão difícil Como deve ser A vida do Jefferson também Então assim Às vezes Ser Ser o que a sociedade Espera É bem mais fácil Então Nós fiquem muito felizes Com o convite Obrigada Obrigada querida Parabéns pela tua luta E conta conosco Eu só queria agradecer Pelo convite Mas aqui apanhando o pai O Jota também Muito obrigada Obrigada Vanessa Bom, queria agradecer Esse convite De poder mostrar Tanto com o meu esposo Com a minha filha E o meu filho Que não está presente Que família de verdade Não depende apenas De um sangue Mas sim De amor E de compreensão E dizer que Eu amo meu marido Eu amo minha família Bom, eu queria agradecer A todos e a todas Novamente Muito obrigada Pelo convite Marcela E agradecer Ao Jota Que foi uma pessoa Que me inspirou muito Me ajudou muito Quando eu encontrei com ele Ele conversou comigo Me ajudou Está me ajudando Até hoje Psicologicamente E Assim A mãe dele Por ser essa guerreira Batalhadora Que ajuda muito ele E a minha família Que é o meu filho Que não está presente A minha filha É minha esposa E a minha sogra Que também Mesmo doente e tudo Mas é uma pessoa Que me apoia muito Obrigada Obrigada Muito obrigada Professora Cris Professora Cris Vai agradecer A todos E a todas Pela presença Nessa mesa maravilhosa Peguei o finalzinho Mas eu estava escutando Enquanto estava vindo Para cá No raid Eu agradeço Eu agradeço Também Em nome do nosso coletivo A todas E a todos E reforço sempre O quanto nós gostamos De fazer esse programa O quanto esse espaço Nos educa Muito obrigada A todas E a todos E uma boa luta Eu agradeço Eu agradeço Todos Que estão aqui Também Por me deixar Tranquila No meu primeiro dia Foi muito bem Parabéns Foi o primeiro dia Érica E a gente vai encerrar agora No fim de semana A todos E a todas Estamos escutando Cada voz Com Tulipa Ruiz E um beijo Ei Arriba E um beijo